Jajá Jajá não sabe o que diz Jajá fala demais Bebe demais Sujeitinho mais megalômono, né? Também não é assim, hein? No fundo, Jajá é um bom cara Venha pra aqui, venha pra cá Venha pro colo do Jajá Você tem namorada? Tá por aí Só falta eu encontrar E aí